Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos. Hoje é o sétimo dia da novena em honra a São José. São José, protetor da Santa Igreja. Queremos pedir pelas intenções do fim da pandemia, pela santificação das famílias, pela paz mundial. Glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal. Obtende-me a graça de amar a Igreja como mãe, de honrar como verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre o seu corpo místico, como outrora velaste sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os bispos, os sacerdotes e os religiosos. alcançai-lhe santidade de vida e eficácia no apostolado. guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem e a paz da sociedade. Amém. Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignaste escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por vós que intercessou. Vós que viveis reinais por todos os séculos dos séculos, Amém. Oração. Glorioso São José, que foste exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com o que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solisto em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa de vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. E para concluir esse dia da novena, te convido, meu irmão e minha irmã, a rezar o Terço de São José. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Ponto Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há divino julgado os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este Pai Nosso é em honra a São José, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Primeira Ave Maria, em honra a Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Segunda Ave Maria, em honra a Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Terceira Ave Maria, em honra a Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu o anjo do Senhor, valei-nos, São José. São José, valei-nos, 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 Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Segundo o mistério, Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José! São José, valei-nos, São José, valei-nos, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Terceiro mistério. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José! São José, valei-nos, 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 São José, valei-nos. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é Quarto mistério Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações Não nos valeu o anjo do Senhor, valei-nos São José São José, valei-nos 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 Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é Quinto e último mistério Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações Não nos valeu o anjo do Senhor, valei-nos São José São José, valei-nos 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 Amém 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 Amém.